DJ Gustavo Um abanjo, um cor de carne e um lenço ou a flor Cortina, ceda, o seu corpo no mundo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em prol da cama que eu durmo, só da você, só da você, só da você Meus olhos verdes no espelho, brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Vivo falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me tropecer, me tropecer, me tropecer DJ Gustavo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só da você, só da você, só da você Yeah, 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 yeah,円 Vem à noite no quarto, ela vai sobre O chope romés de sua estratégia os supácios na escada, vejo a porta abrir Um abanjo, um cor de carne e um lenço ou a fã Cortina, seda, por seu corpo no mundo Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Meus olhos vestes no espelho, brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você Fico falando pras paredes até a noite ter Menina, veneno, você tem um jeito, temendo de ser E toda noite no meu quarto vem me torpecer Me torpecer, me torpecer DJ Gustavo